Fala galera, tranquilo? Tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 E vamo lá na continuidade a nossa série de modo carreira, mano E vamo lá, será que a gente pode ser campeão hoje, véi? Sério? Sei que faltam ainda 5 jogos, né, pra gente terminar Mas quem sabe a gente já não é campeão hoje, né? Quem sabe, quem sabe, mano E quem sabe já termina a liga hoje, né, cara? Seria bom, seria bom, véi Faltam 5 jogos pra gente terminar A gente podia fazer 5 jogos hoje, né? Aí a gente já campeão antecipadamente E o que acontece? A gente já... Pula os jogos, né, véi? Pula os jogos Vamo lá, joga contra o Seonan Opa Puhang, Steeler, quer dizer Eu ia confundir tudo aqui O jogador O jogador Destaque deles é o Kun Eun Jung Camisa 10 centroavante Outro camisa 10 centroavante Curioso, né, como tem... É... Camisa 10 centroavante aqui na Coreia O que eu falei, cara? Um dia o FIFA tá ruim e o dia ele tá bom, véi Temos a mais um encontro emocionante Como falei no vídeo anterior Aí ele tá bom de novo Vamo lá, véi Eu quero jogar pra ser campeão logo E terminar isso aqui, véi Porque eu quero ir pra Europa Então vamo lá Essa máquina não apelar também Não tem dessa Ó, apelando não, vou ganhar isso aqui Vamo lá Provavelmente vão tomar esse gol de falta, né, véi Vou fugir de novo Dá bem, né, porque Tá da hora É chato, né, véi Opa Falta aí pra vermelho, hein, véi É pra vermelho, com certeza Certeza Por trás E o último zagueiro ainda, véi Aqui é o Léo Oia, por cima do gol E eu comecei a ficar ruim do nada, né O que eu falei Olha isso, ó, mano Nossa, mano Dei mole agora, hein Essa era uma incrupção também Tinha que fazer Pra direita subindo assim O Léo nunca acerta Olha só Bom passe do Guk Devolvo Nossa, era só dar X normal, véi A raiva, um desses mole, véi O que eu tenho que fazer, mano? Pelo amor de Deus Ah, goleiro, mentiroso, mano Pô Não foi, cara Pô, galera, tá dando chance não, mano Tá pegando demais a máquina, véi Ó, quero acabar com isso aqui logo Polícia, David Carvalho Eles param tudo Não passa ali nada Ah, mano, galera do céu, cara Mano, tá fazendo de tudo Pra não ser campeão, cara Olha isso, cara Olha isso, mano Pô Caraca, é muito chata, mano Meu Deus do céu, mano É muito ruim Que a gente joga Um time recuado assim, cara Muito chato Ai, ai Pô, não acredito, cara Pô, na moral, cara Que manhã tá fazendo isso, véi Não tô entendendo, não tô entendendo, mano Caraca, não tô entendendo, mano Caraca, que raiva, mano Pô E aí, pô Agora ele deixa de fazer gol Agora eu não quero mais, não Pô Que merda, cara A máquina é muito chata, cara Pô, dei do vídeo anterior, ó Caraca, se ferrar, mano Agora ele vem pra cima Muito chato, cara Eles foram com o time tudo recuado lá E tipo, eu tô correndo Passando a marcação Ao invés de vir marcar Ele não vem, tá ligado Ai, ainda dá pra tribular Agora vem, ó Por quê? Tô no final Tem momentos em que parece mesmo que ele está a jogar sozinho Ah, goleiro Pelo pra caramba, cara Descerável Claramente foi gol ali Toma Pô, olha pela caramba Pô Pô, certo time Isso aí, mano Vou falar no minuto Melhor jogador, velho O time Ele que fez o escanteio Ele que fez o gol agora Boa, mano Tá lá 2x1 Virado no finalzinho Caraca Mesmo a máquina apelando Vocês querem empatar aqui agora, velho Excelente intercessão É demais já, né É demais Está aí Os jogadores aguentaram-se na liderança Pô, tá no finalzinho, velho Caraca Boa Que jogo, hein Beleza Os três melhores jogadores do time no mês O Redoo, o Min e o Guk Falei, mano Min tá sempre Sempre que tá aí, velho Mas beleza O jogo contra o Dairon Cara, faltam 4 jogos pra terminar Por que eu não fui campeão ainda, cara Vamos ver quanta diferença Com o outro lado No segundo lugar Mano, tô 13 pontos, velho 13 pontos do Do segundo lugar Já era pra ter ganhado, né, velho Eu sou campeão já Mas não mostrando em maçãzinha Provavelmente só vai mostrar no último vídeo No último jogo, né O que eu vou fazer então Eu vou jogar esses Esse jogo aqui Se a gente não for campeão agora Eu já pulo pro último jogo já, beleza E que grande jogo em perspetiva Vamos ter frente a frente Duas equipas que estão aqui juntinhas Bora lá, jogando o Dairon City Vamos ver o jogo fora de casa Vai ser difícil Mais difícil que aquele ainda, velho É, cara Mas quem gosta de uma falta, hein, mano Então faz logo Oh Da hora Faz aí E sabe fazer good falta, cara A partir de uma falta É sempre assim, cara Então tá, mano Então tá Que isso, mano Palhaçada, hein, cara Aí faz de propósito Só pra rolar o tempo mesmo Ó É um contra-ataque ali Sabe o que é mortal É minha agora, velho É agora, velho Ninguém subiu junto, cara Toma Pô, vai pela o caramba Ó Deixa eu ir bravo já Eu tô bravo, velho Tá lá 1 Ah, 1 E do Ah, que bateu no Outro canto Ah, que eu dei muito mole, velho Ah, gente Caraca, mano Que jogo chato, hein, cara Pra vocês Tá muito chato É muito chato, cara A máquina domina o jogo É muito chato, cara Sabe que você só joga assim No final de temporada Sempre foi assim Aí Nossa Nossa Tá todo mundo marcado, cara Pô Recou muito Time, cara Deixa todo mundo certinho Homem a homem Marcação 1 a 1 ali Chatão, mano Caraca Boa, escantei É agora, hein, cara Vai fazer um gol Ah, sai daí, mano Pô Justiça no final Flash de cabeça Pô Pegou no segundo O cara que fica na primeira trave Lá Em cima da linha Vai Ah, me tirou esse goleiro, velho Ah, namora Apelou demais, hein Apelou demais, hein Onde aí Nem ligo também E os jogadores aceitam com o fair Eu quero sair dessa liga, louco Tá muito chato A porcentagem de conquistação deles foi muito melhor Pela ação danada, hein Sentir-se contentes com este resultado E chegamos ao final do jogo Ah lá, impressionante Contávamos com você Para qualificar-se para os playoffs Estamos felicíssimos por até agora Estar superando a nossa expectativa Tô achando que a gente vai ter jogado aquilo lá, cara Mais que a gente seja campeão Vamos, quase a gente Vou pular esses jogos aqui E... Na última rodada Eu vou jogar, beleza Vamos lá Beleza, a primeira partida É de 5x1 aí Que eu pulei Beleza, e a outra Eu perdi, né Também é claro Aconteceu Sacanagem E Gouki fez o gol Beleza, agora jogo Agora contra o Gangwon Eu não sei se é o último jogo, né Mas é a última jornada aqui Da K-League E não sei se vai ser o último jogo da temporada Não sei se a gente vai ter que jogar playoff e tal Mas vou mostrar pra vocês aqui Se for o último, né Já mostro pra vocês aqui como é que foi A K-League Vou mostrar aqui, ó Tabela classificativa Olha lá O artilheiro foi o Min, claro, né O segundo ficou o Gouki Deixa eu ver aqui Mais de gol pro jogo O Min ficou em segundo ali com 0,8 O Gangwon ficou ali com o Kim Jong Ele em primeiro Assistência foi o Leo O 7 O nosso goleiro ficou em segundo ali com Jogo sem sofrer gol, né Quanto mais amarelo Eu não tô nessa lista Nem vermelho Não tem nada mais pra mostrar, né Porque só tem uma competição aqui Último jogo aqui Da Liga Não sei se era a temporada Mas vamos lá Pra gente pegar a nossa taça logo Esse time é o que tá em segundo, né Esse Gangwon Perfeito pra terminar Mano, essa partida aqui vai ser inaceitável Sem te perder, mano Eu só aceito vitória agora O time vai ter que jogar como eu nunca jogou antes Então vamos lá O estádio vai estar a abarrotar Há muito interesse entre os adeptos da casa E os dirigentes que estão a esfregar as mãos, né É que vem aí uma ótima receita, né Cara, eu não vou levantar a taça, é isso mesmo, velho Que doideira é essa, velho Será que eu vou ter que jogar aquele Playoff lá Bom, pelo jeito da narração, né Parece que não vai ter nenhum título hoje Vem pra ganhar É o Guk O que vai fazer, garoto? Toma, o cara deu um cortezinho ali Começou bem já Foi essencial pro Dribular o goleiro ali O cara que me fez driblar o goleiro Até lá Começou muito bem 1 Ah, 0 Em cima do Gangwon Outro jogador do Leo Só tocar O Guk vai fazer o segundo Boa, mano Olha lá Mais um, mano Olha lá Décimo quinto gol do Guk Dois A zero Olha o Guk Que jogada, hein Ah Uma Estim muito adiantado, velho Mão do cara aí, ó Falta pra nós de novo Ah Sempre assim A gente vai bater a falta no segundo tempo E a certeza vai ter substituição Ah Ah O goleiro pegou, velho Vem assim O RioDuo Que pancada, hein Que pancada, mano Esquerdinha Dá Pega, mano Tá lá 3 a 0, mano Um cadastro Olha só Primeiro que chegou na bola, mas Eu vou falar muito pro gol Que foi uma pancada, hein Vem 3 a 0 Oh, Redu Leuando pra caramba, hein Oh, Redu Ah, cara Eu não acredito que ele parou mais uma vez ali Oh, voltou pra ele Olha o Guk Oh, vocês viram o que aconteceu ali Oh, vocês viram o que aconteceu ali O Juiz deu vantagem no pênalti, cara Foi mão do cara e Juiz deu vantagem ali Bom, tá Oh, não sei se foi mão O cara me deu uma barrada ali Mas Juiz deu vantagem no pênalti, mano Boa, terminou, galera Resultado final é 3 a 0 Infelizmente... Não fomos campeão, né Não percebo como é que a outra equipa não deu resposta Não tinha nada agora A partir daqui começam a ser traçados Os destinos... A gente vai ter que jogar aquele playoff lá mesmo É, galera Que bizarro, mano Caraca Mas pra mim, playoff era só, sei lá, né Bem estranho, hein, cara Playoff Tipo, não faz sentido ter esse bagulho aqui, tudo ligado Cara, é muito doido isso, né Nada a ver, nada a ver Então é praticamente jogado Tudo em vão, esses pontos aí Tudo que eu fiz até agora foi em vão, praticamente, cara Caraca, não dá pra entender, mano, esse bagulho Na semifinal, vou ver que é o outro aqui É o Dai Hong Kong, mano, né Caraca, que bizarro, cara Que bizarro mesmo É da hora isso, né, mais É bizarro demais, cara, bizarro Ah, e como vocês viram, a gente ficando primeiro Era pra ele ser campeão agora, né Se fosse o ponto escorrido, realmente Mas pelo jeito parece que não, né Bom, então o próximo vídeo, então, né Vou jogar Os playoffs aí A gente não é campeão da K-League Gostiga pra ser, né Não tem nada desse playoffs Quem entende desse negócio de playoffs E da K-League Deixa nos comentários pra você saber Porque eu não sei, mano Beleza, mas então é isso Valeu, falou Até a próxima, galera Com mais vídeos de FIFA Fui Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho